O deputado e advogado Ivan Nates, do Partido Liberal, lançou no rol da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o livro CPI dos Respiradores. Na obra, ele aborda a repercussão, os desdobramentos e os aspectos jurídicos e políticos da Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual ele foi o proponente e relator. Entre maio e agosto do ano 2020, a CPI investigou a aquisição de 200 respiradores por parte do Governo do Estado, com pagamento adiantado de R$ 33 milhões e sem garantia de entrega. Os primeiros exemplares serão entregues para aqueles que tiverem mais contato com o nosso gabinete, para a imprensa, de modo geral, para as câmaras de vereadores de todo o Estado. E os demais exemplares serão colocados à venda para custear o serviço de impressão gráfica do material. Mas é um registro histórico muito interessante, ficou um material muito bem feito, muito bem produzido e eu tenho certeza que ele vai receber uma crítica muito positiva da imprensa catarinense e todos aqueles que tiverem acesso a esse material.